Não precisa mudar Vou me adaptar ao seu jeito Seus costumes, seus defeitos Seus ciúmes, suas caras Pra que mudá-las não? Precisa mudar Vou saber fazer o seu jogo Saber tudo do seu gosto Sem deixar nenhuma mágoa Sem cobrar nada Se eu sei que no final Fica tudo bem A gente se ajeita numa cama pequena Te faço poema, te juro de amor Então você adormece Meu coração enobrece A gente sempre se esquece De tudo que passou Então você adormece Meu coração enobrece A gente sempre se esquece De tudo que passou Se eu sei que no final Fica tudo bem A gente se ajeita numa cama pequena Te faço poema, te juro de amor Então você adormece Então você adormece Meu coração enobrece A gente sempre se esquece De tudo que passou De tudo que passou A gente sempre se esquece De tudo que passou Não precisa mudar 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 Não precisa mudar